E aí pessoal, beleza? Aqui é o Guji. Seguinte, estou fazendo este top 6 curiosidade sobre Grimm em homenagem à 6ª temporada do seriado que foi confirmada. David Juntler é um cara inteligente. Isso mesmo, o cara é esperto. Acontece que em 2002, antes de se tornar um ator, Juntler se formou em Finanças e Negócios Internacionais, na Universidade de Indiana. O nome Pitt não é o verdadeiro nome da Tulak. Na verdade, o nome Pitt é uma homenagem ao seu avô, que faleceu em 1992. Então, ela decidiu usar o nome para homenageá-lo. Seu verdadeiro nome é Elizabeth Tulak. Sacha Royce é poliglota. Nascido em Tel Aviv, em Israel, o ator fala fluentemente inglês, francês e russo. David Juntler adotou um elefante. Após a estreia e o sucesso do primeiro ano de Grimm, durante os intervalos de gravações do seriado, o ator viajou para o Quênia e aproveitou para visitar um orfanato de elefantes. Lá, ele adotou o animal. Qual nome ele deu para ele, hein? Dumbo? Brie Turner é viciada em Super Mario. A atriz revelou isso em uma entrevista à MTV. Contou que adora passar o tempo jogando clássicos da Nintendo e é viciada em Super Mario. Ainda sobre a atriz, você sabia que ela era dançarina? Brie trabalhou como dançarina em algumas produções famosas do cinema. Filmes como O Casamento do Meu Melhor Amigo, Teenagers, As Apimentadas e Ela É Demais. Na vida real, o David e a Pete são namorados. Nos primeiros anos de Grimm, eles começaram a se conhecer melhor. Logo o romance começou e meses depois eles oficializaram o namoro. Bônus! Sobre a sexta temporada. A sexta temporada de Grimm contará com apenas 13 episódios e parece que finalmente os escritores vão escrever um final. Nossa, 13 episódios. Será que dá para emendar mais 13 e chegar na sétima temporada? Que tal um spin-off? É isso aí, pessoal. Estas foram algumas das curiosidades do seriado. Gostaria de agradecer todo o carinho que tenho recebido desde que comecei com o canal. Estou muito feliz pelo apoio dos fãs e das páginas brasileiras incríveis sobre Grimm que, sem qualquer questionamento ou enrolação, divulgaram o meu trabalho e estão divulgando os meus vídeos. Obrigado, Grimm Brasil Oficial, GBO, Grimm BR e Grimm Brasil. Vocês são incríveis. Se quiser conversar comigo, bater um papo, estou nas redes sociais. Pode me seguir no Twitter que eu sigo de volta numa boa. Outros links estão disponíveis na descrição do vídeo. Até a próxima!